Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui, jogando com o Japão, mas compartilha vocês comigo, Heart of Iron 4, agora no canal pra vocês. Se você gosta dessa série de waifus, desce aqui, deixa aquele like, já dá aquela erguida aqui, né, você sabe que ajuda demais esse like. E se você gosta mesmo dessa série do canal, compartilha aí com seu amigo que também curte jogos de estratégia, apresenta a sériezinha de Japão aqui pra eles, que com certeza vai ser conteúdo bom, tá, galera? Vamos lá, deixa eu continuar fazendo o que a gente tava fazendo no episódio anterior, basicamente treinando mais soldados, fabricando armas e tudo mais, e descendo nos focos aqui pra incidente da ponte Marco Polo, né, galera? Salvo engano, acho que aqui, né, assegurar a China, que a gente consegue, de fato, declarar a guerra contra a China. Não, a China tem que ter capitulado, é, na verdade, a China tem que ter capitulado pra gente ativar pra ali. Legal, vamos lá, deixa eu pegar aqui, cara, tem muita coisa que a gente precisa aqui, meu Deus, a gente vai ver, tem muita coisa que a gente precisa aqui. Eu tô pegando aqui logística agora, seria interessante pegar companhia de manutenção e, eventualmente, polícia militar também. Cara, eu já vou pegar polícia militar, porque senão eu vou acabar me esquecendo. E polícia militar é um negócio que eu vou te falar, viu, sempre falta. Deixa eu olhar outra coisa aqui, se a gente tem as invasões navais, eu já comentei que eu ia fazer invasões navais. Uh, não, isso aqui é controle de danos. Ah, não, eu tenho. Navio de transporte aqui, tranquilo, né? Beleza, vamos continuar aqui, galera. Talvez, eventualmente, beleza, beleza, rebelião na Guerra Civil Espanhola, tranquilo. Eventualmente, com 121 pontos, pera, isso me interessa. Precisa de mais do que isso, eu acho que não, a gente não ia contratar ninguém aqui que eu tinha comentado com vocês. Nós só queremos contratar pessoas pro escalão, né, militar aqui mesmo. Deixa eu contratar o teórico, ó, o teórico de combate, teórico naval, teórico militar. Só diminui o custo de doutrina? Não, tá, diminuir o custo de doutrina é importante, mas não é o mais importante pra gente. Isso aqui dá suporte aéreo inimigo, não. Dá experiência de exército em 0 a 9, interessante. Do jeito de exército que me dá atrito menos 8, isso aqui é muito importante pra gente. Suporte terrestre mais 15%, isso não é ruim. E isso aqui dá... É, definitivamente, nós vamos com isso aqui primeiro. Mais ataque, mais defesa pros nossos, pras nossas divisões de infantaria, que basicamente é o que nós temos nesse momento, né? Deixa eu olhar aqui como é que eu tô de equipamento de suporte. Tá, tá ok, hein? Não tá terrível, não. Não tá terrível, não. Poderia ser pior. Nas divisões de 15 mitos com suporte aqui, seria interessante... Pera, é... Oh God, eu não tenho. Oh God, eu sei que eu não tenho experiência de exército. Oh no. A França e a Bretanha já são aliados. Esperado, eles... Deixa eu colocar esses caras aqui, tranquilo. Perfeito. Como é que tá a questão de quantidade de equipamento na mão da galera que já tá ali? Quanto que falta? 10k de equipamento. 10k de equipamento é muita coisa, né, galera? 10k de equipamento é coisa pra um caramba. Mas eu deveria se dar deployment nessas divisões aqui? Tá vendo? Deixa eu tirar esses caras aqui. Não vai treinar eles mesmos, então... Ok. Mas talvez eu devesse... Vamos lá. Vamos devagar aqui. Vocês, por favor, venham pra cá. Isso aqui não vai ser tão simples, na verdade. Eu preciso treinar montanhistas. Oh God, galera. Não tinha esquecido disso. Montanhistas aqui são 6 de amplitude, tranquilo. Deixa eu duplicar isso aqui. Vou colocar aqui... Vai ser... Essas divisões aqui vão ser 12W. Montanhista. Com suporte, tá? Tanto suporte pra esses caras aqui. Vai ser importantíssimo. Atroniza aí. Perfeito. Treino esses caras. Esses caras aqui são altíssima prioridade. Do BNs. Quero treinar o máximo aqui possível. Dá pra treinar 8. A gente vai treinar 8. Não tem problema nenhum. Diminui aqui e vim passar você pra cá. Perfeito. Deixa assim. Tá? Deixa assim. Eu realmente preciso das divisões de montanhistas aqui o mais rápido possível. Quero 1 de cada. E isso tá ok, né? Aquela divisão ali tem que ser uma divisão especializada mesmo. Por quê? Eu vou guerrear em região muito montanhosa. Essa aqui é montanhosa. Essa zona aqui é montanhosa. Então são lugares que eu já tenho que estar preparado quando a gente começar a nossa guerra aqui. Outra coisa importante aqui também, né, galera? Repara que nós já estamos bem obrigados aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a fazer governo de colaboração. Governo de colaboração vai me ajudar na hora de capturar esses caras. Então deixa eu colocar esses carinhas aqui. Infelizmente eu só tenho dois, né? O que é bem ruim. Começar quando estiver pronto e repete automaticamente. Faz aí. Acho que tá pra fazer. O problema é que quando isso aqui termina, esses caras deixam de fazer o que eles estão fazendo e voltam pra minha casa, né? É tudo bem. Vai indo devagarzinho aqui. Mais algumas divisões. Perfeito. Vem pra cá. Como é que tá isso dentro da ponta? Marca o polo. Tá bom. Sanções imperiais, etc, etc. E nós já podemos declarar nossa guerra, né? Vou declarar right away. Cara, na real não é ruim declarar right away. Não é ruim. Só que eu não acho que também é sem isso por enquanto. Eu quero pontos. Vamos fazer isso aqui, ó. Expansão de exército pra ganhar esses 30% de experiência. 30% mais de experiência pra que a gente consiga organizar um pouquinho dos nossos exércitos. Além disso, galera, eu vou começar a colocar o meu exército de fato aqui nas trincheiras aqui contra a China, tá? Isso nós vamos precisar. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e pensar exatamente como eu vou fazer, galera. Um segundo. Ok, galera. Fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Deixa eu ver até quando eu posso declarar guerra. Posso declarar em qualquer momento. Inicialmente, eu não vou utilizar meus puppets. Eu acho que eles mais atrapalhariam do que de fato ajudariam. Prefiro que eles forcem as outras nações continuarem na borda deles. Pra mim, tá mais do que eu quero. Deixa eu dar pontos. Marca o polo. Deixa a galera aqui se organizar. Deixa as unidades irem pra lá. Acho que tá tudo mais ou menos organizado aqui. Esse cara, por algum motivo, não tá vindo pra cá. O que me chama a atenção. Vou vir pra cá. Que isso é um governo provisório de federação Mariana. Que era uma colaboração complementar e federação de Mariana. Ou eles ainda não estão prontos. O que é isso, exatamente? E aí, então, vai. Quero trapacear os tratados. Não ainda. Enquanto aqui tá mais do que ok. Deixa as divisões ficarem apostas aqui. Aparentemente, já estão apostas, né, galera? Agora é a questão desses caras. Deixa eu juntar todos esses aqui. Juntar todos esses aqui. Vamos colocar alguém que seja bom de submarino. Acho que você... Não, você é deck de voo. Vou puxar aqui submarinos, galera. Cara que é bom avistador. Que é interessante. Cara, não estou ouvindo exatamente. Adepto à batalha. Esse cara aqui é interessante. Lobo do mar. Perfeito. Vocês vão ajudar em coisas aqui e aqui. Perfeito. Vou ajudar nesses dois lugares. Pra mim tá mais do que ok. Tranquilo. Agora, esse cara aqui. Vou pegar um cara maior aqui. Mais forte, né? Encoraçado. Uau. Defesa de encoraçado, etc. Pode ser você. Você eu quero. Você aqui e aqui, basicamente. Perfeito? Perfeito, né galera? Então tá ótimo. Deixa esses caras dividirem ali as responsabilidades. Deixa todo mundo ir. Tá ótimo. Eu tenho algumas invasões aqui preparadas já. Pra gente conseguir fazer alguma coisa aqui. Importante. Essa divisão aqui, eu já quero trocar ela para motorizados. Tá bem importante que os motorizados acompanhem ela. Segunda coisa bem importante. Meus aviões. Meus aviõezinhos, né? Meus aviõezinhos. Grande parte deles vão estar acompanhando essa divisão. Todos que eu puder, pelo menos. Por favor, venham pra cá. Perfeito? Todos ali. Deixa eu desativar isso aqui. Deixa eu colocar você, você, você. Ataque naval não. Ataque a porto também não. Ataque da logística também não. Porque a gente vai utilizar essa logística. Então melhor não. Perfeito. E agora, galera. Esses aviõezinhos aqui. Deixa eu parar eles. Eu quero que eles auxiliem exatamente essa divisão. Deixa eu ativar isso aqui. Vamos lá de novo. Mesmo esquema aqui. O vovadeiro estratégico pode ser. Mas só isso. Ataque e as outras coisas aqui não, por favor. Certo? Legal. Esses aviões aqui são o que? Aviões aqui são o vovadeiro naval. Perfeito. Tranquilo, né, galera? Acho que isso aqui encerra o que a gente tinha que fazer com os aviões. Perfeito? Ok? Aviõezinhos colocados com sucesso. Vamos reestabelecer ali um pouquinho de combustível. Rádio, boa. Boa, boa. Ótima, na verdade. Seria interessantíssimo aqui já ter companhia de sinal de comunicação. Tá? Não iria reclamar. Mas por enquanto tá tranquilo. E outra coisa que daria pra começar a pensar aqui seria em melhorar isso aqui ou melhorar as minhas artilharias. Vamos melhorar as artilharias primeiro. Inclusive, falando de artilharia, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui em 15-witch com suporte, nós vamos exatamente colocar... Eu preciso de artilharia de campo, né? Mas whatever. Vamos colocar aqui... Vamos colocar engenheiros, tá? Engenheiros é obrigatório demais. Eu preciso de engenheiros e de artilharia aqui, né? Isso dá 15-witch. Eu preciso de 15 pontos pra isso, tá? Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar ter os 15 pontos ali. A gente vai fazer isso. Muitas divisões colocadas aqui, tá vendo, galera? Empurrar isso aqui não é uma tarefa fácil. Tem as invasões navais, eu diria que é praticamente impossível. Ibei Samar já entrou na frente unida chinesa. Interessante. A galera aqui tá reclamando de... De quê? Ah, sem nenhuma unidade. Não, não tem problema. As unidades estão vindo. Vamos ver como é que tá esse treinamento aqui. Ainda tá demorado. Mais demorado do que eu gostaria, né? A gente não tem o equipamento necessário ali pra eles também, o que é um enorme problema. Tem mais uma divisão aqui sendo fe... Mais uma... Por que que eu estou tão sem? Tá, deixa eu comprar um pouco de aço aqui. E deixa eu parar de comprar isso aqui. Não quero essa quantidade de combustível mais. Perfeito. Vou trocar pelo aço porque o aço, ele justamente auxilia na produção de equipamento de infantaria. Por isso que eu não quero deixar de perder. Se bem que nem preciso do aço, na real. Não quero aço também, não. Posso perder 18 aqui porque esses 18 estão indo pro submarino, certo? Não, não é verdade. Os 18, eles fazem grande parte do equipamento de infantaria. Pra diminuir o atrito, isso aqui é maravilhindo, né? Tem mais sentido pra gente. Nós vamos gerar pontos mais rapidamente. Então agora, galera, vamos aqui nessas divisões, tá? Nessas divisões. Nessas divisões nós vamos colocar aqui engenheiros e vamos colocar aqui artilharia, tá? Isso sobe pra 15 o índice. Vamos dar ok aqui. Provavelmente vai dar ruim, né? A gente tá devendo mais equipamento que tudo aí. Inclusive, como é que tá de equipamento de suporte? Uau! Assim, sumiu o equipamento de suporte que a gente tinha mais ali. Tá bom? Estamos edificando, né? Seria interessante começar a edificar algumas bases militares, talvez, né? Então não vou reclamar, não. De algumas fábricas militares aqui não seria ruim, tá? Pra suportar a nossa guerra, né? Tá faltando bastante fábrica ali. Como é que tá isso aqui? Lei de expansão de exército, quase lá, né? Vou esperar isso aqui acabar pra gente declarar a nossa guerra. Vou ser muito sincero. É isso que nós vamos fazer aqui, né? Preparativo um pouquinho, mas com cuidado. Essas divisões estão colocadas aqui, galera. Justamente porque depois eu vou utilizar elas pra avançar ali. E assim que... Deixa eu até modificar isso aqui. Quero vir aqui na parte de equipamentos. Ou seja, eu vou colocar assim. Quantas divisões eu posso... Deployment quatro divisões. Essas quatro divisões, isso. A lei de exército, boa. Eu gostaria de descer aqui... Cadê? Tem um negócio aqui que vai me dar fábrica. Salvo engano. Salvo engano é você, certo? Certo. Vou pegar as fábricas aí. São quatro divisões que eu posso dar deployment. Eu preciso de três, na verdade. Preciso de três. Preciso de três. Vamos dar deployment nessas divisões. Deixa eu ver até onde essas divisões estão. Quatro divisões estão aqui. Vou colocá-las aqui. Vou pegar somente uma dessas divisões. E transferir pra cá. Certo? Perfeito. Vocês podem ir dando deployment automaticamente. Você vai dar deployment e já vai pro canto que você precisa. Quase lá. Só falta o treinamento mesmo, né? Quando que isso aqui vai tá pronto, galera? Em 37, agosto de 37. A gente tá em julho. Tá. Eu teria que esperar um pouquinho mais. Coloquei ali. Deixa eu colocar em reforços aqui também. Guarnições e operação. Operação também a gente precisa colocar equipamento lá, né? Muito equipamento. Oh, God. 1k de equipamento de infantaria. É muito equipamento. A gente tá tirando, escoando aqui do nosso estoque, né? Inclusive a gente não tem nada no nosso estoque. Produzindo 314 ali, mas enfim. 314 por semana, né? Não é tanto equipamento de infantaria quanto gostaríamos, né? Falta muita coisa. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado aqui. Acho que faz sentido a gente dar deployment nessas unidades aqui primeiro. A ideia é fazer essa invasão, fazer a invasão aqui embaixo, tentar dividir um pouquinho a China. A China tem muitas divisões, né? Se possível, ir fazendo o máximo possível de governo de preparação aqui, de governo de colaboração. Faltam 26 dias aqui também pra gente terminar. Logística, boa. Cara, todas essas coisas que eu preciso, na real, poder de decifração, são 10 fábricas que tem que vir pra cá. Não é ruim. Vou fazer isso agora não, porque a gente vai precisar muito daquilo ali, mas não era má ideia. Vocês... Eu preciso de simulação, que é 100 pontos. A gente pegar ainda mais referência de exército. Só que agora, galera, eu tô preocupado, porque realmente eu pensei que eu tinha muito mais equipamento de suporte. Realmente tô preocupado. Deixa eu ver uma coisa. Aqui nessa divisão, eu tenho só aquilo ali. Se eu vier colocar aqui companhia de logística, como que eu fico de equipamento de suporte? 160. Tá. Se eu colocasse... Eu ainda não tenho, né? Eu ainda não tenho. Talvez o hospital de campo. O hospital de campo vai faltar muita coisa. Tá. Então, logística não é má ideia, né? Logística não é má ideia. Coloca logística pra gente economizar um pouco de equipamento, galera. Realmente eu acho que isso é uma boa ideia. Coloca logística lá. Perfeito. Falta a próxima pesquisa aqui. Cifra da China finalmente toda decifrada. Legal. Preciso urgentemente melhorar os meus equipamentos aqui, pra ser muito sincero, galera. Tá de equipamento aqui, tranquilo. Pesquisa aliás. Perdão. 240 dias por mais pesquisa, vamos com isso aqui. Perfeito, né, galera? É isso que a gente tem que fazer. Aqui tá o governo de colaboração. Entramento. Beleza. 5 de novembro termina. Perfeito. Então, it's time, galera. Hora de declarar. Não é uma guerra fácil, tá, galera? Não é uma guerra fácil, tá? Importante dizer isso. Não é uma guerra fácil. Vamos preparar o... Pera. Deixa eu ver onde estão o meu exército verde. Eles ainda não desceram. Não desceram. Pra cá, caramba. Tá zoando? Estão vindo. Deixa esses caras terminarem de chegar ali pra não ter dor de cabeça, né? Quero ter dor de cabeça. Caramba. Aqui. Tá bom. Ok. Essas divisões aqui, por algum motivo, também não estão aqui, né? Por ali que é... Deixa as coisas um pouco mais rápidas. Deixa eu esperar esses caras chegarem aqui. E daí nós vamos declarar nossa guerra, galera. Caras que serão importantes. Inclusive... Paneio de manutenção. Isso tá ok. Tranquilo. Seria maravilhoso ter manutenção e logística na mesma divisão, mas... Acho que a gente tem equipamento suficiente pra fazer isso. Isso aqui tudo já tá indo. Vamos pegar isso aqui também. Eu vou mudar uma coisa de lugar, galera. Esses caras aqui, ó. São divisões de preenchimento. Eles estão colocados aqui em cima, tá vendo? Vou mudar eles de lugar. Agora sim eu tava... Eu entendo porque que eu queria colocar eles aqui. Fazer eles pra cá, galera. Por quê? Se essa invasão aqui der certo, eu vou reforçar essa invasão com esses exércitos aqui. Certo? Agora, se essa invasão aqui der certo, esse reforço já tá aqui. Certo? Então, por isso que eu não preciso exatamente me preocupar com essa invasão aqui. Polícia militar, finalmente. Isso é maravilhoso. Uma das coisas que a gente quer fazer com essa polícia militar é justamente vir aqui em você. Vamos duplicar. Isso aqui vai ser nossa MP. MP. Perfeito. E aqui nós vamos colocar polícia militar. Salva aí. Tranquilo. E aqui nos territórios ocupados, automaticamente a gente quer aqui utilizar sempre a polícia militar, né? Eventualmente a gente quer os carrinhos também. Uh, galera. Eu tinha esquecido de produzir carrinhos. Ou no... Preciso muito produzir carrinhos. Deixa o carrinho ali. Tranquilo. Eventualmente a gente adiciona carrinhos na nossa polícia militar. Tá? Deixa eu até fazer isso agora. Depois não esquecer. Carro blindado. Salva aí. Perfeito. Mas tecnologia. Eu gostaria de pegar o nível 2 dessas coisas. Eu acho que não vale a pena. Anti-tanque e anti-aéreo é interessante. Mas não é exatamente o que eu quero. Vamos começar... É, vamos melhorar a nossa produção, né, galera? Melhorar a nossa produção que não é uma má ideia. 19 dias. Tá muito à frente do tempo. Vamos pegar a escavação, talvez? Vamos pegar um outro tipo de... Vamos com... Com aviões aqui. Boa. Legal, né, galera? Todo mundo apostos? Todo mundo apostos. Tranquilo. Eu preciso urgentemente de equipamento. Eles vão dir isso. Caras aqui... Nem tô preocupado mais. Tinha equipamento aqui na mão deles? O que é que tá faltando, né? Mas eu sei. Você tem equipamento? Não. Tem mão de obra, basicamente. Ok. Então, galera. Realmente é hora de declarar a nossa guerra, tá? Vamos declarar a nossa guerra. Pode ser que dê muito, muito, muito errado. Mas a gente vai tentar fazer isso aqui. Tentar fazer isso funcionar com as invasões navais e tudo mais. Tentar dar uma triblada aqui no... Na principal front, a chinesa, que é esse canto aqui, né, galera? Só que, pra fazer isso, encerrar esse episódio, nós vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha Jogando com o Japão aqui no próximo episódio, tá bom? Mais curiosidade de vocês comigo. Queira abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.